Essas gêmeas nasceram unidas pela barriga e graças ao esforço dos seus pais, elas passaram por uma incrível transformação, confira! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! O nascimento de gêmeos siameses é comum e infelizmente existem muitos casos no mundo que terminaram de forma triste, mas não neste caso! Na família filipina de Sabuco, nasceram as gêmeas Angélica e Angelina. As meninas estavam unidas pelo tórax, uma posição que possibilitaria uma separação bem sucedida, mas a operação exigia muito dinheiro. Então os pais das meninas decidiram economizar dinheiro e trabalhar o máximo possível para poder pagar uma cirurgia. Seu pai, por exemplo, trabalhou por vários meses seguidos, de segunda a segunda, e até era humilhado pelos colegas de trabalho, que diziam que se ele tivesse jogado suas filhas em um orfanato, não precisaria trabalhar tanto. E a mãe, às vezes, deixava de comer para poder alimentar as filhas, mas eles estavam determinados a mudar a vida das gêmeas. Finalmente, o objetivo foi alcançado e os pais das gêmeas conseguiram juntar todo o dinheiro necessário para a cirurgia. 40 médicos trabalharam no processo de separação, que durou cerca de 9 horas, e felizmente a cirurgia foi um sucesso. Após um tempo no hospital, Angélica e Angelina puderam ir para casa e crescem fortes e saudáveis, e certamente serão eternamente gratas aos pais, que fizeram o possível e o impossível para lidarem uma vida melhor. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história, então deixe o seu comentário, e não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos, e até o próximo vídeo!